Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Peterson e bem-vindos a mais uma edição do Smart News. E pessoal, hoje tem muita informação, inclusive se você estiver vendo esse vídeo lá no futuro, ainda tem informações importantes para vocês dentro desse vídeo. E realmente vamos falar aí de algumas grandes atualizações de bons títulos, como também vamos falar de como, inclusive, as empresas indie estão perdendo a linha e fazendo coisas bizarras. Mas, infelizmente, o espírito da EA está passando também para empresas de jogos indie. Mas, enfim, falaremos agora a respeito do que é isso aqui, é a nossa curadoria da Steam. E se você curte o nosso conteúdo, entre lá e também siga a nossa curadoria. Isso é bem interessante para o canal e também para vocês. Já temos mais de 100 jogos com reviews aqui dentro da própria Steam. Então, sempre que recomendamos alguma coisa nova, isso vai aparecer para você lá dentro da Steam, lá na nossa página principal e você vai poder ver a nossa recomendação por lá. Então, basta você seguir aqui a nossa curadoria, beleza? Vamos para as nossas notícias. Sim, parece algo atrasado. Muita gente já jogou um pouco desse update, mas talvez não destrutou de tudo. Eu não quis falar disso antes porque eu não queria dar spoiler para vocês. Mas agora que você já jogou um pouco, eu vou falar de tudo que aconteceu nesse update mesmo. Então, se você não quer saber sobre isso, você pula um tempo que eu vou deixar marcado aqui embaixo, o tempo que você pode pular, porque essa notícia aqui é a maior notícia desse vídeo. E depois vamos para as próximas. Então, No Man's Sky veio com esse grande update. Então, vai mudar tudo a questão de decoração. Foi praticamente reinventado como são essas bases e como vai poder ser a decoração delas. Os temas, os quartos com temas. Mas depois, o que vai ter também, uma equipe dinâmica andando na sua base, com especialistas que vão estar passando por lá. E depois, ainda módulos de agricultura, ou seja, uma fazendinha espacial. Também teremos buraco negro. Também será possível construir no exterior, pessoal, dos cargueiros. Olha que massa! E então, teremos uma melhoria na qualidade de vida na construção de base. Isso aqui eu achei muito importante. Então, você poderá fazer agora algumas coisas manualmente, que eram feitas antes automaticamente. Isso é bem legal. E também, você vai poder colocar, né? Trocar as partes sem ter que deletar, pessoal. Isso é bem legal, né? Você não precisa deletar e fazer uma outra, não. Você pode simplesmente trocar. E assim vai manter também o snap, né? Manter o contato de uma com a outra, sem que você tem que ficar calculando tudo isso. Eu acho isso muito bom e muito necessário. Vamos ter aí as variedades de exterior das naves também, com as variedades de interior. Mais fragatas orgânicas, que vão ser feitas de forma procedural, e com algumas variações de cor, e também formato, e de tentáculos. Enfim, vai ser bem legal. E você vai poder desenvolver, né? Vai poder mudar, fazer algumas mutações, para trazer outras coisas para essa nave, através da alimentação, então, na tela de gerenciamento de frota. Outra coisa serão as portas e janelas. Também terão externas. Formas alternativas de portas e janelas internas, e paredes internas também. Começou também a nova expedição, chamada Polestar. Teremos aí também ainda mudanças, né? Melhorias na nebulosa. Bem bonitas ficaram ali. As naves vivas também terão aí upgrades, como fazer esses upgrades, através ali desses novos itens, que estão por aqui. E depois nós vamos ter também, o teleporte de hangar, pessoal. Isso aqui também vai fazer o pessoal ganhar bastante tempo, para você se teleportar aí dentro do seu hangar. Ainda teremos também melhorias na exploração, do visual das regiões ali abandonadas. Então, isso talvez vai deixar até um pouco mais spook, mais assustador e mais atmosférico, para você poder fazer essas explorações e regiões abandonadas. E uma nova peça agora também é o Extrator Estrelar, que vai permitir, então, automaticamente, de tempo em tempo, você adquirir recursos do espaço. Seguindo um pouco mais, temos aqui mais asteroides, né? Mudanças na questão de asteroides. O negócio agora ficou mais dinâmico, não só a mesma coisa. Essa é uma outra coisa bem bacana. Inclusive, em alguns asteroides, você vai poder farmar ali recursos para fazer o seu combustível, né? Módulos de tecnologia também foram ali modificados e melhorados. E temos ainda a possibilidade de fazer em terceira pessoa os saltos espaciais, muito top. Mais missões de multiplayer, a missão de sentinela, do pilar da sentinela. Ou seja, mais coisa para você fazer com seus amigos. E também mais missões em individual, a missão cósmica aqui que vai ter para a gente fazer. Mais customização. E agora uma outra forma mais avançada ali para o finalzinho do jogo, que é possível descobrir todos os corpos celestiais em um sistema solar. Também a habilidade de você teleportar agora das suas fragatas, da sua nave principal. Então é simples, você consegue teleportar de uma para a outra, assim poder até fazer a sua devida manutenção. Isso também vai ganhar bastante tempo, não é verdade? Outra coisa interessante, os pilotos civis agora podem ser enviados para minerar asteroides e pegar ali recursos. Corredores de vidro, olha que bonito. Então tem bastante coisa de decoração nesse update. Inclusive até remodelaram o desenho dos itens, a arte desses itens aqui que vocês estão vendo. Então não estranhe caso vejam isso. E também a imagem a longa distância. O que antes era assim, agora é possível enxergar com mais detalhes. Aqui nós podemos ver a diferença de como enxergarmos e como está agora. E outra coisa, é possível então quando você explodir um asteroide, aparecer essa água viva aí, alguma coisa assim. Tem habitantes morando ali então nos asteroides. Depois nós tivemos também mudanças na quantidade de carga que é possível ser carregada, aumentando um pouco essa quantidade. A possibilidade também de você se teleportar então das suas naves para qualquer estação ou sistema ou terminal planetário. Novos módulos industriais. Outra missão ainda em multiplayer, tá? A missão de infestação. Mais uma missão para você fazer aí com os seus amigos. Também temos aí tempestades espaciais. E ufa, finalmente acabou, né? Tanta coisa. E só para finalizar, dia 7 de outubro deste ano, o jogo vai estar também disponível para o Nintendo Switch. E aí, sabia de tudo isso que aconteceu em Nome Sky? Nome Sky é um jogo incrível que segue se desenvolvendo. Apesar de ter o início bem para baixo, agora está se despontando e a cada dia ficando muito melhor. Bom, nós tivemos o jogo então, Rift Breaker, que já lançou a sua primeira DLC chamada Metal Terror, que traz ali mais um tanto de gameplay equiparado quase que como metade ou um terço do que o jogo já oferecia anteriormente. Seguindo, Dead Cells, um jogo que muita gente gosta e que pensava já que não teria mais nada. Mas o que acontece é que eles lançaram uma roadmap dizendo que vai ter muita coisa. Então, se você é fã desse título aqui, não se preocupe que o jogo vai seguir trazendo conteúdo. Muita gente pensava que o jogo terminaria com essa última DLC que eles passaram. Mas não, muita coisa está por vir ainda. Depois nós tivemos o lançamento do jogo só da Story. Um jogo pequenininho, mas que eu curti bem a ideia. E talvez eu consiga até trazer um dia para vocês aqui no canal. The Tenants também trouxe um grande update, que foi o update de Manhattan, que trouxe uma nova área para o jogo. Então, quem sabe é um momento interessante para você voltar para jogar The Tenants. Depois nós tivemos Sapiens, um joguinho também que lançou aí para a gente. Muito legal a forma dele jogar. Ainda está em estado bem inicial, mas promete ser um jogo muito bom e de uma construção bem liberal. Por exemplo, tudo isso aqui foi feito de acordo com o desejo do seu construtor e não é uma construção fixa. Então, eu gosto bastante desse estilo de construções e jogos assim. Agora falaremos um pouco, vamos dar uma introdução naqueles eventos que eu falei para vocês. Serão várias notícias a respeito de como a empresa Indy, os desenvolvedores perderam um pouco a noção das coisas. Cartel Tycoon era um jogo que eu trouxe para vocês que eu senti que estava incompleto, que eu senti que estava mais ou menos e olha só o que eles fizeram. Tiraram o jogo do acesso antecipado e não só tiraram o jogo do acesso antecipado sem concluir, como também eles adicionaram uma já DLC. Ah, mas beleza, é normal às vezes lançar uma DLC. Pessoal, mas o que é essa DLC? Olha só o preço dela. É um quarto do preço do jogo e é simplesmente, pessoal, você vai adicionar cinco personagens ao jogo. E são cinco personagens pequenos, são cinco personagens meio que desnecessários que você vai ter ali dentro do jogo. É pouquíssima coisa. E por um quarto do valor do jogo, ou seja, esse conteúdo deveria estar dentro do próprio jogo. Mas a ganância falou mais alta e não é à toa, né, que isso aqui recebeu avaliações negativas do pessoal. Como já é a ganância, o jogo sai e sai colocando uma DLC bem sem vergonha. Então o negócio é meio triste, né, uma pena aí que era um jogo que poderia ser bem promissor. Mas beleza, aqui já é meio comum até de se encontrar algumas vezes. Mas antes de seguir com as noticiações, Expresso Taikon veio ali trazendo uma atualização também na sua demonstração de acordo com os pedidos da comunidade. E agora vai ser possível ter um restaurante debaixo d'água. Achei bem legal a arte visual que colocaram aqui e você pode experimentar na demonstração. Depois nós temos Eurotruck Simulator 2. Também é um jogo que traz muita atualização. E agora eles mudaram a cidade de Hanover. Também colocaram alguns trailers novos na DLC Chrome. E fora tudo isso, ainda adicionaram um visualzinho quando você entra numa cidade nova da Áustria. Você vai ter tipo um trailer de como é aquela cidade. E isso é meio que um teste. Então se o pessoal gostar, eles vão estar passando isso para o mapa inteiro. Seguindo nós temos o jogo Fire Commander, pessoal. Esse aqui é um joguinho que só provou que realmente jogos de bombeiro infelizmente não saem bons. Torcia para dar certo, mas deu ruim também. E daqui a pouco falarei um pouco dessa Movies Games. Mas seguindo nós temos aqui Dinkum, um grande e excepcional lançamento de jogo de fazendinha. O jogo foi muito bem recebido e está com um valor tranquilo também, um valor agradável para os dias de hoje. E agora nós temos aqui uma grande decepção, um grande problema, pessoal. Switch Transit. E aqui eu quero debater uma coisa muito importante para vocês. Esse é um jogo que eu esperava muito para jogar, mas de repente me deparei com essa realidade aqui, pessoal. R$115,00 na promoção por R$104,00. Um verdadeiro absurdo e é um jogo indie. Por mais que o jogo tenha sido publicado pela Team17, mas é um jogo indie. Então aqui foi uma tremenda de uma palhaçada e muita gente vem conversando e reclamando sobre isso. Inclusive, eu estou até mesmo lá dentro do Discord deles passei uma informação para o desenvolvedor e falei assim, gente, isso não é possível. Deixa eu dizer para vocês o que aconteceu. Esse jogo está custando cerca de 20 e poucos dólares, ou seja, não é para ser um jogo caro, é para ser um jogo mais barato do que Satisfactory. Satisfactory é R$60,00 pelo preço que está nos Estados Unidos. Mas olha aqui, vou dar um exemplo para vocês. Essa aqui é uma tabelinha dos preços de como está o jogo no mundo afora. E o jogo está mais caro no Brasil do que nos Estados Unidos. Olha que absurdo isso aqui. No Brasil está por R$104,00 e nos Estados Unidos por R$102,00. Olha que loucura. Está quase que o preço aqui da zona do euro. Isso aí é um negócio inadmissível. E se nós passarmos aqui, por exemplo, Transport Fever. No Brasil está por R$85,00 e nos Estados Unidos está por R$207,00, quase que o dobro do preço aqui. Então, como que no Brasil fica o mesmo preço que nos Estados Unidos? Mas fora tudo isso, pessoal, vamos ver aqui. Turquia aqui é o mais barato, certo? R$19,00 comparado com os Estados Unidos é 10% do preço, certo? Aqui é R$20,00, aqui é R$200,00. Mas se nós compararmos aqui o jogo anterior, o jogo City Transit, com o mais barato aqui, R$28,00, e aqui está por R$100,00. Ou seja, o mais barato, pessoal, está 28% o preço dos Estados Unidos. Ou seja, não é só o Brasil que sofreu com isso aqui, são todos os países que sofreram. Evidentemente, o Brasil foi um dos mais bizarros, que o Brasil sempre fica por aqui e agora o Brasil ficou mais caro que o próprio dólar. O que aconteceu? A empresa de City Transit não seguiu os dados, não seguiu o conselho da Steam. Foram ali gananciosos porque queriam ganhar uma graninha acima e no fim acabaram vendendo bem menos. Seguindo, nós temos outra palhaçada de jogos indie, pessoal. Outra palhaçada. Mas nem tão palhaçada assim ainda. Nós temos Autonauts vs Pirate Bots. O que acontece nesse jogo, pessoal? Isso aqui é uma continuação de Autonauts. E infelizmente, isso aqui deveria ser uma atualização de Autonauts. Mas mais uma vez, as empresas foram ali sacar um pouco de dinheiro do povo. Ou seja, mais um exemplo de problema. E o preço não é tão simples assim. O que eles fizeram foi por um período de tempo, você vai ter um desconto, tá? De 45% ali para você comprar o segundo jogo caso você já tenha o primeiro. De certa forma, isso aqui é até aceitável, né? Essa parte aqui. Mas ainda assim, pessoal, deveria ser uma atualização ou quem sabe ali uma DLC de R$10, por exemplo. Não toda essa mudança. Por quê? O jogo é o mesmo jogo até que você tenha a parte de combate. do contrário, o jogo é simplesmente o mesmo jogo. Nem fizeram mudanças de interface, nada. Permaneceu a mesma coisa e inclusive é impossível você perceber que você está jogando um outro jogo. Então o negócio é um pouco sad, é um pouco triste aí. Caso você não conheça a franquia ainda, aí é interessante você já comprar apenas Autonauts Pirate Boats. O jogo é muito bom, tá o primeiro jogo. O segundo deve ser muito interessante também. Contudo, deveria ser apenas uma DLC de R$10 ou uma atualização para o jogo. Mas enfim, fizeram isso aí porque sim, né? Vamos ser um pouquinho mais gananciosos, né? Por que não? Mas sim, traz mecânicas diferentes porque traz combate para o jogo que antes era pacífico. E agora, pessoal, um jogo que vai lembrar muito a infância. Esse jogo aqui, pra mim, é muito nostálgico. O jogo Revolt. Não sei se vocês se lembram desse joguinho ou se vocês jogaram esse joguinho, mas pra mim é um jogo fenomenal e agora chegou o Nice Team. Olha só que coisa boa e está por R$25. Não muda nada, tá, pessoal? O jogo está com as mesmas imagens. É aquele joguinho de antigamente que pra mim trouxe muita diversão. Não sei como foi pra vocês. Um joguinho de corrida com um carrinho de controle remoto. Até de ver as imagens aqui pra mim já é algo bem nostálgico. E tem aquele espírito de Mario Kart que você pode soltar alguns poderes. Bom, seguindo nós temos então o evento aqui da Playway. O que é Playway, pessoal? A Playway tem vários nomes inclusive o nome da editora que fez aquele jogo lá de bombeiro que deu errado também da Playway. Inclusive, pessoal, aqui a Animal Shelter fez o mesmo processo, né? Lançou uma DLC logo de cara. Enfim, o jogo sem estar completo já lançaram DLC. Mas o que é Playway? A Playway, pessoal, é a EA dos jogos indie. Só pra vocês terem uma ideia aí mais ou menos, Playway tem quase 500 produtos no catálogo dela. Mas não é só isso. A questão é que grande parte desses produtos estão para serem lançados, pessoal. Olha a situação, olha o tanto de produto pra ser lançado. Que empresa dá conta desse recado? Nenhuma empresa dá conta disso, pessoal. Tudo jogo que não foi lançado ainda, tudo isso aqui, não foi lançado. Que empresa dá conta disso? Não tem como dar conta disso. Um comparativo, nós temos aqui a Ubisoft e ela tem 2.017 títulos. Ou seja, a Playway tem um quarto do que a Ubisoft tem. Contudo, se você entrar aqui, por exemplo, um dos títulos da Ubisoft, o jogo Rocksmith, é um título ali que tem cerca de 1.500 DLCs, pessoal. Sim, por causa de direitos autorais das músicas, né? E é um jogo bem antigo, de 2014, então, cada ano ali foram adicionando algumas músicas novas e cada música, então, trouxe um preço. Mas, enfim, um jogo só é 1.500, ou seja, a Ubisoft tem praticamente a mesma quantidade de jogos da Playway, sendo que a Ubisoft é uma empresa triple-way e a Playway é uma empresa de jogos indie, né? Que, na realidade, o que a Playway faz, pessoal? Ela vai atrás de desenvolvedores indie e, então, ela vai falando assim, olha, eu posso ajudar você a fazer o seu jogo e não ajuda em nada, só faz pressão para o cara lançar logo o jogo. Inclusive, ele tem um amigo que estava desenvolvendo o jogo e ele foi convidado para fazer parte da Playway também e foi um inferno. Então, o que acontece, pessoal? A Playway faz essa palhaçada. Então, os títulos da Playway é um problema. Sim, você pode ver o título que é feito pela Playway, que é o Car Mechanic Simulator, por exemplo. Ali é o cuidado deles, ali é a forma de entrar dinheiro para eles. Mas, depois, outros jogos que são de empresas indie, às vezes, um desenvolvedor sozinho, eles vão lá e abraçam o jogo e forçam o cara a lançar de qualquer jeito, que é o caso de Animal Shelter, por exemplo, que foi um dos últimos jogos lançados por eles. Então, está aí. Sempre que o jogo for da Playway, fica atento, tá? Espero o pessoal comprar primeiro, pesquise primeiro, não vai logo de cara, porque tem grande chance do jogo ser uma porcaria, como, por exemplo, até foi aquele jogo lá de você reformar castelos, né? Aqui, o Castle Flipper, que muita gente foi comprando e, no fim, o jogo também foi uma porcaria. Agora, estão praticamente dando o jogo, né? O jogo está ficando aí por R$9, ou seja, estão praticamente já dando um jogo. Um jogo que é tão novo e eles vão entregando assim, porque o jogo realmente ficou uma porcaria. Enfim, falar de coisa boa, Planet Crafter lançou mais uma atualização, atualização de insetos e cachoeira. Na realidade, são três novos biomas, biomas de cachoeira, o bioma de meteoros e o rio dos cogumelos. Então, três novos biomas, novos itens. Eu achei muito bonito. Colecionava, se podemos dizer, que nós vamos ter que ir atrás de borboletas diferentes e também craftar algumas delas. Então, muito bacana para você voltar ao jogo Planet Crafter, caso você tenha dado uma pausa. tem muita coisa boa para se ver dentro desse update. Depois, nós temos também o update de Diplomacy e Snathen Option, que trouxe ali para a gente agora novas unidades. Novas unidades de ataque e também novas unidades que nos atacarão. Então, temos ali a cavalaria que não tinha antes e esse carrinho bomba e também algumas tropas de infantaria novas para a gente. Cinco unidades novas. E também a construção agora de estábulo e mudanças na parte de economia e na parte de pesquisa. Bom, seguindo, nós temos também Mr. Prepper que trouxe um update de automação dentro do jogo e também um anúncio de sua primeira DLC que é a DLC de animais de fazenda. Então, temos um pouco mais de conteúdo para o jogo também. Lembrando, não se esqueça de seguir nossa cura da Drenashin. Vou deixar o link na descrição para vocês. Se inscrever em nosso canal e deixar o like se você curtiu este vídeo também é muito importante e comentar alguma coisa aí abaixo é melhor ainda. E é isso. Nos vemos no nosso próximo vídeo ou próximo episódio. Valeu. É nóis. Fui!